E aí pessoal, beleza? A gente vai tratar de um assunto que eu vou dar um panorama geral pra você do quadro geopolítico do planeta. E é uma aula que eu quero que você entenda que ela te obriga a ler mais algumas coisas, tá? Era uma opção, eu podia escolher um lugar do mundo pra falar, ou falar da China, ou falar dos Estados Unidos, ou falar do Oriente Médio, e eu quis dar uma passada por tudo. O que a gente chama de quadro geopolítico mundial é a ordem, a relação de poder entre os países. Aquilo que a gente chama de velha ordem mundial, nova ordem mundial e por aí. Como se a gente fosse brincar de war. E aí a gente fala de um mundo que tem uma grande mudança em 89, quando acontece isso aqui. Olha pra tela, todo mundo conhece essa imagem. Em 89, cai o Muro de Berlim, acaba o mundo bipolar, acaba o mundo da Guerra Fria. E aí como caiu o Muro de Berlim, como acabou o mundo bipolar, a discussão é o que vem depois. A União Soviética morre logo em seguida, ela morre em 91, acaba a União Soviética, e aí o que você tem que pensar é, durante a Guerra Fria, a disputa é entre dois polos comandados respectivamente, por Estados Unidos e União Soviética. A União Soviética morreu, o Bloco Socialista morreu. Então eu posso pensar num mundo que viraria unipolar, com maior poder americano. Mas ao mesmo tempo, esse mundo unipolar, realmente os Estados Unidos ficou com muito poder, notadamente nos anos 90, esse mundo foi mais unipolar nos anos 90, eu vou te mostrar alguns fatos que comprovam isso. Ao mesmo tempo, esse poder bélico americano coexistiu com uma economia multipolar. A União Europeia, o Japão com muita força econômica, o crescimento da China e por aí vai. No entanto, no ponto de vista bélico, geopolítico, não há dúvida que o americano ficou muito poderoso. Por exemplo, de 1990 a 91, aconteceu uma guerra lá no Oriente Médio. Um pequeno país lá do Oriente Médio, o Iraque, invadiu um outro menor ainda, o Kuwait. E aí o que aconteceu nessa guerra, que o Iraque invade o Kuwait, e os americanos autorizados pela ONU fazem uma intervenção aqui para libertar esse pequeno país. Entenda, a gente não vai fazer aula disso, a gente não tem tempo. O que eu quero que você entenda é, um país árabe com muito petróleo briga com o outro. Teoricamente é uma guerra mundial ou uma guerra local? Uma guerra local. Mas é um mundo que já não tem mais a União Soviética. O americano reina praticamente absoluto. Então ele mostra o seu poder fazendo a intervenção. Os anos 90 têm essa característica do americano bem mais poderoso que os demais. Ainda continua. Calma, calma, olha o Trump. Com make America great again, ou seja, vamos fazer a América grande de novo. Se um cara ganha eleição falando que ele vai fazer a América grande de novo, tem americano que acha que eles já não estão tão grandes assim. Nos anos 90 praticamente não há questionamento ao poder americano. Ok? Então volta para cá. Outros exemplos. Conflitos na ex-Irgoslávia. Você tem lá a divisão da ex-Irgoslávia. Um dos países que a Sérvia não aceita a independência do demais. Guerra com a Bósnia, guerra com o Kosovo. Teoricamente um conflito o que? Local. Os americanos em dado momento bombardeiam Belgrado, que é a capital da Sérvia, e com isso permitem a independência do Kosovo. Você vê mais um exemplo. Não estou entrando no mérito. Se está certo ou está errado. Só estou te mostrando o que é. Eu tenho um conflito aparentemente local com a intervenção americana. Porque eu estou numa ordem mundial que o poder americano é quase inquestionável. Vamos lá de novo e vamos ver o que acontece. Olha um exemplo bom também. Durante a Guerra Fria, OTAN, aliança militar capitalista. Estados Unidos. Pacto de Varsóvia, aliança militar socialista, ligada à União Soviética. Acaba a União Soviética, acontece o quê? Acaba o Pacto de Varsóvia. Essa galera toda aqui era do Pacto de Varsóvia. Vocês sabem o que os americanos fizeram pós final da Guerra Fria? Convidaram esses países para entrar para a OTAN. Repara, eu sou a Rússia. Esse país aqui em volta, Hungria, Polônia, eram todos meus aliados. Acabou a União Soviética, o bloco militar americano vem na minha direção. No olhar russo, eu estou sendo ameaçado, mas a Rússia não tinha força para resistir. Se você entender o contexto desses anos 90, talvez você entenda o momento atual. E entenda o Putin. E entenda a China. E entenda o próprio Trump. Ou seja, o americano votando no presidente forte. Para tentar resgatar essa década de 90. Resgatar esse momento que eles estavam tão ponderosos. Volta aqui na tela. Aqui a OTAN avançando. Olha como é que é a entrada desse pessoal aqui. Alemanha Oriental que acabou. Bulgária, Romênia e tal. Sabe quem é a Rússia? É esse aqui. Olha para o quadro como a Rússia olhou. O que a Rússia está vendo é o bloco militar americano. O bloco capitalista agora vindo na minha direção. Vindo para países, integrando países, associando países que eram meus aliados. Esse cara é o presidente da Rússia nos anos 90. Tem vídeos engraçadíssimos com ele. Procura Boris Yeltsin. Vai aparecer ele dançando. Ele meio bêbado caindo. O cara segurando para ele não cair. E isso simboliza um pouco a Rússia dos anos 90. O cara do lado dele é o Clinton, o presidente americano. Isso aqui é bem simbólico, pessoal. Como é que é o Yeltsin? É o bobão. Entendeu? Isso é uma simbologia da Rússia dos anos 90. E isso vai explicar depois os russos procurando o seu cara forte, que vai ser o Putin. E o Putin tão questionável pelos russos é meio assim. Pelo menos a gente é respeitado. Então a década de 90 é decadência geopolítica russa e ápice do poder americano. Até que em 11 de setembro de 2001, atentados do 11 de setembro. E aí não é uma questão disso mostrar fragilidade americana. Mas eu posso usar isso como um possível marco nessa nova ordem mundial. Por quê? Os americanos trataram esses atentados como um atentado à liberdade. Um atentado injusto, aleatório a um país. Grande parte do mundo viu nesses atentados uma reação ao poder americano. Sendo uma coisa ou outra, o fato é, eu tenho um poder americano muito pouco questionado até o 11 de setembro. E de lá em diante a gente começa a ver uma série de reações ao poder americano. Vou te dar exemplos. Os americanos, no pós 11 de setembro, isso aqui ó, pós 2001, eles continuam sendo o país mais poderoso do mundo. Então ele é, hoje ainda, a única hiperpotência. Se eu fosse botar num organograma seria assim. Quem é o país número um? Estados Unidos. É a única hiperpotência. Mas eu teria que admitir que existe um país dois, que é a China. Que está aqui na posição dois, mas não quer ficar aqui, quer vir aqui pra cima. Quer ser mais uma hiperpotência. E existem os países com o número três. A Rússia, que é forte militarmente. A Alemanha, que é forte economicamente. A Índia, que é uma liderança regional. O Japão, que é uma força econômica. Então repara que o mundo de hoje tem posição número um, a única hiperpotência, Estados Unidos. Posição dois, uma China que não para de crescer e começa a ser uma ameaça aos Estados Unidos. Posição três, uma série de lideranças regionais. Se você anotar o nome unimultipolaridade, você acaba tendo uma noção legal do que é o mundo hoje. Ah, mas eu achei muito confuso. Bem-vindo ao planeta. Bem-vindo ao seu mundo. O mundo está uma zona, meu querido. Você não está achando o mundo uma confusão danada? Parecendo que eu voltei para o século XIX? Voltei para a guerra imperialista? É isso. É um mundo meio caótico das transições. Em que eu continuo tendo um país mais poderoso, que não quer perder essa supremacia. Vem um outro crescendo muito. E você vai tendo vários acordos sendo montados. Esse é o seu mundo. Deu sorte. Coisas desse mundo que comprovam que a situação é mais complexa. Aconteceu uma segunda guerra do Golfo. Em 2003, os americanos atacaram novamente o Iraque. A diferença é sem autorização da ONU. Aí eu te pergunto. Por que a ONU deu autorização em 91 e não deu em 2003? Você pode dizer, ah, porque eu sei essa história. Meu professor contou no colégio. É porque em 91 foi o Iraque que atacou. Na verdade, em 90. E aí a ONU deu autorização porque era justo. E em 2003 não tinha motivo. É uma leitura. A outra leitura é, o mundo tinha menos questionamento aos Estados Unidos em 90 e 91, porque estava acabando a Guerra Fria, do que em 2003. O poder americano acaba sendo mais questionado agora. Olha a Rússia, botando as manguinhas de fora. Repara como é que já não é a Rússia dos anos 90, do Yeltsin. É a Rússia do Putin. É a retomada da Rússia. Lembra que esse pessoal aqui entrou para a OTAN? Esse pessoal não era da OTAN e entrou? Pois bem, a Ucrânia também começou a dar negociada com o Ocidente. Só que a Ucrânia era parte da União Soviética. A pequena Geórgia também começou a negociar com o Ocidente. O que o Putin avisou? Não estou gostando, não. O que esses países que eram a União Soviética falaram? Olha só, você não tem nada a ver com isso. Como é que terminou a história? A Rússia invade a Geórgia. A Rússia anexa uma parte da Ucrânia, que é a Crimeia. Gente, entenda o contexto. Nos anos 90 isso não aconteceria, porque a Rússia está fraca. Porque o americano ia impedir. Ah, você está dizendo que a Rússia está mais poderosa agora que o Estado... Não, não estou dizendo isso. Olha para o mapa. O que eu estou te dizendo é, a Rússia está marcando um... Beleza, você é muito poderoso. Mas aqui em volta, mando eu. E mais grave que isso, na minha opinião, para a gente finalizar. Isso aqui é a Crimeia sendo anexada pela Rússia. Isso aqui, olha, são russos que moram na Ucrânia e que preferem ser próximos da Rússia. Você vê que é uma Rússia já poderosa. Mais grave do que isso, a economia americana ainda é a maior do mundo. Mas a China começa a ameaçar cada vez mais os Estados Unidos. Mas a China, desse cara aqui, do Xi Jinping, não está conformada em seu segundo lugar. É assim que a China quer dominar o mundo. Reportagem. O presidente chinês, Xi Jinping, deseja que Pequim ocupe o vácuo geopolítico do Estado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos elegem um presidente que sai na pancada com todo mundo, que é o Trump, vai deixando uns buracos. E eles vão ocupando. Seus investimentos em diplomacia, armamento e inteligência artificial são prova disso. Esconder a força e aguardar o momento. Deng Xiaoping, que era um outro líder chinês, o grande protagonista da abertura econômica chinesa, recomendava manter a China em segundo plano no cenário global, enquanto o país lutava para sair da pobreza e deixar para trás o marasmo de 10 anos da Revolução Cultural. Mas essa etapa ficou no passado. Na nova era proclamada por Xi Jinping, o gigante asiático está decidido a ocupar o papel de protagonista. E esse protagonismo chinês coincide, saiu aqui no É o País, com a guerra da Síria, eu falo nas questões, com esse cara ganhando a eleição falando isso aqui. Make America Great Again. Vamos fazer American First. Nós olhando aqui do Brasil, assim, mas o Trump, como assim, America? Vocês já são o primeiro há muito tempo. Fazer a América Grande, mas no olhar americano, eu já não estou tão poderoso assim. Eu fiz uma opção por fazer um voo de águia, né, passar por cima e dar uma olhada no cenário mundial. Verdade é, tem muitas possibilidades, né. Você imagina um mundo de quase 200 países, quer dizer, 200 países aí. O número de países no mundo vai variando muito, né, 193 pela ONU, mas pode ser chegar a 200, 200 e tal. Já até gravei sobre isso, eu já fiz um vídeo sobre o número de países. Mas você tem aí umas 30, 40 possibilidades numa prova. Uma questão de África do Sul não é um absurdo. Uma questão sobre Venezuela, uma questão sobre um determinado país da Europa, com uma questão interna, Espanha, com nacionalismo na Cataluña. Tem um monte de coisa para acontecer. Agora, eu imagino que Estados Unidos, China, Rússia, estão num patamar acima. Então, são questões mais favoritas. Ou um tabuleiro como Oriente Médio, Irã, relação com Israel, alguma coisa nessa linha aqui, a própria Guerra Civil da Síria, que os grandes protagonistas atuem, tem mais chance. Então, eu vou fazer com vocês quatro questões, mas saibam que é bom vocês darem uma olhada aí um pouco mais ampla nessa parte de relações internacionais, nessa parte de geopolítica. O problema todo é que o mundo é muito grande. Vamos lá. Enem 2016 resolveu cobrar o seguinte. No início do maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração HYSY981 nas águas contestadas, já tem uma informação aqui, tem briga lá no mar da China meridional. Suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Por que a China está brigando por aquelas áreas? Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu com esse gesto demonstrar que pode impor seu controle de suadir outros países, de seguir com suas reivindicações, com o direito de exploração dessas águas, como é o caso de Vietnã e das Filipinas. O que acontece ali é o seguinte, pessoal. No mar da China, você tem a China que está mais acima e que é o mais poderoso, mas você tem umas ilhas aqui que ficam entre o Vietnã, as Filipinas, aqui para baixo você tem Brunei, você tem um conjunto de países que alegam que essas ilhas pertencem a eles. E a China, que é a mais poderosa, argumenta que é uma área chinesa. Então é isso aqui. Brunei, Malásia, Filipinas, mesmo Taiwan, Vietnã. Mas a China diz que essa área, eu tive por acaso na China, na virada do ano, e eu comprei lá um Atlas, depois vou botar isso no Facebook para vocês olharem. E essas ilhas, no Atlas chinês, Atlas escolar, aparece lá com o nome Vietnã Mita, no Atlas Vietnã Mita, e com o nomezinho do lado, pertence ao Vietnã. Difícil é convencer a China disso. O que a China quer quando ela argumenta que essa área pertence a ela? Ela quer distribuir a zona econômica especial? Ela quer o monopólio da inovação tecnológica ativa? Ela quer dinamizar a atividade comercial? Ela está, ela tem como foco a jurisdição da soberania territorial? Gabarito, já achei o gabarito. Ou é o embargo da produção industrial? O que é soberania? Soberania é definir quem controla, quem é o dono. É uma briga por território. Agora é um gabarito fraco. Porque bom era mostrar o que ela quer ali. E ali ela quer duas coisas. Quando eu controlo aquela ilha ou aquelas ilhas, eu passo a ter aquele território e o direito a uma parte do litoral. É importante que vocês saibam isso. Pelas convenções da ONU, uma área litorânea te dá o direito a ter como território 12 milhas para dentro do mar. Aquela é uma área sua. E depois até 200 milhas marítimas só você pode explorar. Então o que acontece é que a China está de olho em controlar, olha a ilha aqui. Gente, a China é um país exportador. Grande parte das exportações chinesas passam por aqui. Se ela controla essas ilhas, isso aqui passa a ser mar territorial da China. Ela começa a botar os navios de guerra dela ali. E a preocupação maior dela é os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos não estão aí, mas ele é aliado de algum desses países. Então a primeira coisa que a China quer, rotas marítimas. Segundo, aquele território pode ter petróleo e gás. Então não acho que vai voltar, mas se voltar, os interesses da China são controle das rotas marítimas e petróleo e gás natural, ou seja, hidrocarboneto. João, você falou que era um voo da Águia e que você ia falar de alguns casos, mas tem um monte de coisa. Eu posso abrir o mapa mundo e ficar olhando onde é que tem disputa marítima? É, eu te digo logo, o Ártico é uma outra chance. O Ártico está descongelando, pode ser que o cara faça alusão a uma área do Ártico. E sempre que você pensa nisso, pensa no controle dos navios que passam ali, mas também no recurso de subsolo. Beleza? Legal? Bom, vamos que vamos. Vamos lá. Dois, Enem 2015. O principal articulador do modelo, do atual modelo econômico chinês, argumenta que o mercado, o mercado é aquela história do capitalismo, lei de mercado, lei da oferta e procura. É só um instrumento econômico que se emprega de forma indistinta tanto no capitalismo como no socialismo. Porém, os próprios chineses já estão sentindo na sua sociedade o seu real significado. O mercado não é algo neutro. Esse cara é um cara de esquerda, sabe? Está metendo pau aqui no mercado. Na lógica do mercado. A percepção dele é crítica. Ou um instrumental técnico que possibilita à sociedade utilizá-lo para a construção e edificação do socialismo. Então, você vê, ele vê nesse avanço do capitalismo na China uma coisa que atrapalha a edificação do socialismo, que ele vê como algo importante. Não conheço a pessoa. Está aqui, escreveu isso. Ele é, ao contrário do que se diz, o articulador é um instrumento de capitalismo e é inerente à sua estrutura com o modelo de produção. A sua utilização está levando a uma polarização da sociedade chinesa. Vamos lá, pessoal. A China é oficialmente socialista. Só que desde 1978, a China adota um modelo que a gente chama de socialismo de mercado, em que o governo é socialista, mas ele libera práticas econômicas capitalistas. O que seria socialismo de mercado? Esse mix. O Vietnã está fazendo algo parecido. Fui ao Vietnã, procura um videozinho meu. Estou tentando, porque as aulas são curtas. Estou te passando outras coisas. O Vietnã ainda é um país socialista. O áudio não está bom. Eu fiz na rua, estava sem microfone, mas o vídeo é interessante. Porque eu faço esse vídeo numa área que, na rua, tem aquelas bandeiras do Partido Comunista. Aquela bandeira vermelha, com foice e martelo. Só que na minha frente tem uma loja da Louis Vuitton, uma loja da Prada. É bizarro. Bandeira do Partido Comunista e loja da Louis Vuitton. Aí eu te pergunto, o Vietnã é socialista? Ah, olha a bandeira aqui. Mas olha ali aquela loja. Então o socialismo de mercado tenta fazer esse mix. Nessa questão, o cara vai fazer um questionamento. Olha o questionamento. Nesse contexto, ele fala das reformas econômicas. O que são as reformas econômicas? Abrir para o capitalismo, mas ainda se dizer socialista. Ou seja, um país, dois sistemas. A lógica de socialismo de mercado. Nesse contexto, a característica fundamental do socialismo a qual o modelo chinês atual se contrapõe. Ou seja, isso que eles botaram, que permite salário diferenciado, lucro e tal, vai contra qual característica? Entenda bem o que você está procurando. nesse contexto, você está procurando a característica do socialismo a qual o modelo atual vai contra. O modelo atual vai contra o quê? O modelo atual, que é, que permite a área capitalista, vai contra a desestatização? Não. Ele vai a favor. Eles estão tirando o Estado. Não é político, então não é partido único. Ele vai contra a manutenção da livre concorrência? Não. O modelo atual vai a favor da livre concorrência. É uma discussão de sindicato? Também não. Ele vai contra a ideia do socialismo, que nunca conseguiu, inclusive, isso, que seria extinguir as classes sociais. Não entendi, João. Entenda, você não está procurando o certo. Você está procurando alguma coisa que o modelo atual da China, que o modelo atual do Vietnã, que se diz socialista, mas adota a prática capitalista, vai contra a extinção gradual das classes sociais. Mas por quê? Cara, se eu permito livre salário, se eu permito lucro, a ideia é a desigualdade. A China está melhorando economicamente. O Vietnã, nesse vídeo, você vai ver isso lá, está melhorando economicamente. Mas está mais igualitário ou está mais desigual? Está mais desigual. Eu acho melhor. Não, eu não quero saber a tua opinião e a minha opinião também não importa. Eu não estou julgando se é melhor ou pior. Só estou dizendo o seguinte, a economia chinesa que melhorou, a economia vietnã que melhorou, melhorou ao mesmo tempo que a desigualdade social aumentou. Então o gabarito é, não estão mais buscando a extinção gradual das classes sociais. Quer comprovar isso? Bota a lista das 100 pessoas mais ricas do mundo. Está cheio de chinês lá. Se eu tenho pessoas chinesas na lista dos mais ricos do mundo, quer dizer que aquela sociedade não está ficando menos desigual, ela está ficando mais desigual. Beleza? Difícil, né? Essa aí não é fácil, não. Ó, pai e bola, tá? Olhou o que que esse mundo visto pelo Polo Norte está mostrando. Está mostrando uma potência mundial tracejado preto. Outra potência mundial. Outra potência. Eu nem concordo que essa parte da Europa é potência mundial. Beleza, mas está no mapa. Quando está no mapa, você faz o seguinte, você não julga se está certo ou está errado. Ele está dizendo que eu tenho aqui uma potência mundial, outra e outra. E aí vai lá e mostra a área de influência dessas potências. Só que ainda bota uma dúvida na China, porque a China vai ser, já é também, né? Outra potência. Tem um texto enorme, não vou ler pelo tempo que a gente não tem. Tem todo um texto dessa nova ordem mundial, desse mundo que mudou. O mapa está mostrando o quê? A estagnação dos estados com forte identidade regional. O alcance da racionalidade anticapitalista. A influência das grandes potências econômicas. A dissolução dos blocos políticos regionais. O alargamento da força econômica islâmica. O que que essa imagem mostra, pessoal? Essa imagem mostra a ação das potências mundiais. Que tem de, ó, influência americana na América, europeia na África, japonesa, sei lá onde. Então, a melhor alternativa para você aqui é a influência da grande potência. Mesmo que você questione uma ou outra, que você discorde, o importante é concordar com a imagem. Putin inaugura a ponte entre Rússia e Crimea. Caiu na UERJ agora. Há alguns meses. Lembra que a Rússia dos anos 90 estava fraca e do século XXI com o Putin está forte? O Putin foi lá, pegou um pedacinho que estava, nem botei mais, um pedacinho que estava com a Ucrânia e tomou. Quando o Putin tomou a Crimea, ele resolveu lá fazer uma ponte. Então, está aqui a Ucrânia. Está aqui a Crimea. aqui está a Rússia. Aí ele vai lá e faz uma ponte, não é uma ponte tão grande, mas faz uma ponte. Quando ele faz essa ponte, a ponte mencionada tem como objetivo a promoção de quê? A homogeneização política, a modernização financeira, a centralização cultural, a integração territorial. geografia adora falar de território, de espaço, de lugar. Território é o que eu domino. Eu já controlei, já é meu politicamente. Agora eu vou fazer uma ponte e vou integrar você ao meu território. Meu irmão, boa sorte. Segue a gente lá nas redes. Sempre tem uma dicasinha. Eu falei muito de YouTube, mas tem Facebook também, Professor João Felipe. YouTube é Professor João Felipe. Vamos junto. Estou na torcida por vocês. Abraço. Abraço.